Como não chamar de mãe, tão humilde e simples mulher Que sofreu tanto humilhação, permanecendo firme de pé Como não chamar de mãe, enquanto o filho foi até o fim Por amor a Ele, com força exibiu por mim Fui envolvido pelo Teu amor, de forma especial Roca comigo, Mãe de Deus, do trono celestial Para que o mundo veja em mim, o poder da Tua intercessão Mãe Maria, exemplo de amor Mãe Maria, motivo do meu louvor Mãe Maria, eu canto para o mundo ouvir És a minha mãe, este é meu amor por Ti Mãe Maria, exemplo de amor Mãe Maria, contigo, contigo do meu louvor Mãe Maria, eu canto para o mundo ouvir És a minha mãe, este é meu amor por Ti E para aquele que não acredita O poder da intercessão, como eu falei A Denise quando me conheceu ainda na escola Eu era MC, rodava essa cidade alta toda Rodava Vigalho, Corel Cantava em todas essas favelas E mais ou menos há 15 anos Trauma e glória de Deus, somente tala e glória dEle E pela intercessão dela Hoje, eu e minha família Louvamos ao Senhor Para a glória de Deus Amém? Boa noite para vocês Parabéns Mãe Maria, exemplo de amor Mãe Maria, contigo do meu louvor Mãe Maria, eu canto para o mundo ouvir És a minha mãe, grande meu amor por Ti Amém? Amém? Ana Maria Santa Maria, Mãe Maria, Mãe Maria Rodai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém? Amém 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 Amém